A função de legenda automática lá no Instagram é uma super novidade que veio pra ajudar nós criadores de conteúdo Então hoje eu vou te ensinar a ativar isso no seu Instagram, caso você ainda não tenha conseguido ativar E como que isso vai ser útil, como que você pode usar isso no dia a dia do seu conteúdo, vamos lá ver Ó, vamos lá, isso aqui é um exemplo, tá? Tá vendo? Eu tô aqui fazendo as minhas stories e tal, bonitinha E tem essa legenda automática, né, aqui em cima da minha cabeça Essa legenda não foi eu que escrevi, não fui de um outro aplicativo, eu faço ela dentro do próprio Instagram E eu faço isso o tempo inteiro, tá vendo? Eu acho fantástico, eu acho uma facilidade Vamos lá ver como você faz pra ativar isso no seu Instagram também Ó, eu vou gravar aqui um story, tá? Normalzinha, como se nada E depois eu vou legendar eles com você, pra você ver como que faz lá no Instagram Ó, depois que você gravar, você vai vir aqui em cima nos stickers, tá? E aí, ele não vai tá aparecendo aqui nas figurinhas, tá vendo? Tipo, se você procurar aqui nessa bagunça, que essa atualização é horrorosa, vamos combinar? Se você procurar aqui nessa bagunça, não, você não acha a legenda Você tem que vir aqui em cima em pesquisar E aí você, o meu vai tá aqui já, né, legendas, porque já tá nos recentes Mas você deveria pesquisar aqui por legendas, tá? Como o meu já uso com frequência, ele aparece aqui pra mim nos recentes E aí, se eu clicar aqui, demora um pouquinho, ele vai entender o que eu falei Vai transcrever aqui a legenda automática, tá vendo? Fica bem legal, é até no mesmo formato ali das músicas, né? Quando você coloca a letra de música Aqui embaixo, olha, tem outras opções de fontes pra você usar Então você clicando aqui, aparece as outras opções Eu gosto muito dessa e dessa segunda aqui também, dessa última, na verdade Eu adoro esses dois formatos Se você vir aqui em cima, ó, você consegue colocar uma sombra por trás, né? Pra poder conseguir ler melhor E se você clicar aqui do lado, você consegue escolher, inclusive, a cor dessa legenda Então eu sempre deixo aqui nas cores do meu Instagram E, inclusive, se você quiser editar alguma coisa porque não é perfeito, tá? A legenda não fica perfeita Tem alguns errinhos ou outros Então se você clica aqui nessa legenda e clica de novo Ele aparece aqui em todos os textos que você falou, né? Palavra por palavra E você pode editar, ó Para, eu posso escrever aqui paranormal, tá vendo? Pra poder conseguir corrigir aí o que foi feito errado O que foi escrito errado E é só você posicionar, tá vendo? Escolher aqui o outro se eu quiser também, ó Posso posicionar ele aqui Enfim, eu achei essa função excelente Só que ainda não chegou pra todo mundo, é verdade Como que você vai fazer pra ativar isso no seu Instagram Caso você ainda não tenha? Você vai até o seu Reels, tá? Você não vai pelo Instagram Você vai no Reels Porque essa legenda também tá disponível pra você fazer os seus vídeos nos Reels Você não precisa mais usar outros aplicativos pra legendar E depois voltar pro Instagram pra você poder postar Você edita tudo dentro do próprio Instagram mesmo Então, você vai até o seu Reels Você vai fazer a mesma coisa que eu mostrei aqui nos Stories Você vai pesquisar pela figurinha de legendas Dentro lá das pesquisas de figurinhas de dentro do Reels Escreve lá, legendas E aí, se tiver disponível para o seu perfil no Instagram Ela vai aparecer ali Na hora que você pesquisa dentro do Reels E não dentro dos Stories Eu não consigo mostrar aqui agora porque eu já ativei no meu Instagram Então não dá pra ver Mas quando eu fui ativar no meu Instagram Eu fiz dessa forma e apareceu pra mim E se mesmo assim, você fazendo dessa forma Indo pelo Reels primeiro antes de ir no Story Pesquisar pra você conseguir ativar Mesmo assim, não aparecer pra você É porque essa função ainda não está disponível no seu perfil Ainda é uma função nova Então o Instagram não libera pra todos os usuários de uma vez Ele vai entregando de tempos em tempos Pra ele entender a aceitação do público Quando ele vê que é uma boa aceitação Que as pessoas estão gostando dessa função Ele passa a entregar pra cada vez mais pessoas Essa nova atualização Então se ainda não chegou pra você Calma, tenha paciência Porque vai chegar Mantenha o seu aplicativo do Instagram atualizado O sistema operacional do seu celular também Ali no iOS ou Android, né Ou qualquer que seja o seu celular Mantenha atualizado Porque quando estiver disponível pra você É importante que esteja tudo, né Nos mais atuais sistemas Pra você receber a atualização É muito importante Muito importante você legendar os seus Stories Os seus vídeos, os seus vídeos de um modo geral Por dois motivos O primeiro são pros seus seguidores que tenham algum problema de audição As pessoas que tenham alguma limitação na audição Então tanto na questão da inclusão Quanto na questão do engajamento É importante que você legende Porque eu mesma tenho vários seguidores que têm uma limitação na audição Tem problemas auditivos E se eu não legendasse os meus Stories Primeiro, eu não daria a chance deles consumirem meu conteúdo E segundo, essa galera não ia acompanhar Eles não iriam assistir até o final Não iriam assistir o que eu tô falando Porque eles não estariam entendendo Então a legenda serve pra isso Pra você incluir as pessoas E ainda garantir o engajamento Fora isso, né Das pessoas com problemas de audição Que às vezes são seguidores seus Que você nem sabe o que você tem Você também pensa nas pessoas que Costumam assistir vídeos na rua Então Ah, tá num metrô Tá num ônibus Tá numa fila da padaria Não vai ligar o áudio ali na hora Pra poder ouvir Tá numa festa A festa tá chata A pessoa vai assistir o Story Então Essa pessoa não vai conseguir ouvir O que você tá falando E aí se for o caso Se ela não tá entendendo Ela vai sair do seu Story Ela vai sair do seu riso Ela não vai assistir na hora que ela Encontrou o seu conteúdo Que ela recebeu Então você perde o engajamento Você perde ali Um telespectador Digamos assim Se você coloca a legenda A pessoa consegue entender O que você tá falando Consegue consumir o conteúdo Mesmo que não tenha áudio na hora Então Estratégicamente É importante legendar Se você ainda não tem a função Das legendas automáticas O que eu te recomendo fazer Você não precisa escrever ali Palavra por palavra Nos Stories É do que você falou Faz um resumo Do que você falou ali na hora Tipo Você fez um Story Falando sobre o seu treino Conta ali um resumo Do que você falou Naquele Story Naquele momento E coloca ali Pequenininho, né Nos seus Stories No caso dos vídeos no Reels Por exemplo Seria legal você de fato Continuar usando aplicativos de terceiro Usando um Cape Clutch Usando um Blink Ali, né Um aplicativo que faça Essas legendas pra você De forma automática Pra você continuar postando Dessa forma Mas não deixa de legendar E no seu Instagram Essa função já chegou Comenta aqui pra eu saber Se você ainda não baixou O meu e-book grátis Baixa também Me conta se você gostou Se você já baixou Me conta se você gostou E eu te vejo Nos próximos vídeos E eu te vejo E eu te vejo